Se ao menos eu te odiasse, despia-te de mim Roupa que alguém lavasse e punha na história um fim Às voltas com o sem saber, onde ficamos nas tintas Acabo por sentir o que não quero que tu sintas Amas-me, eu não sei, amo-te eu, eu sei lá Se algum dia eu te odiei, odiaste-me tu já Se ao menos eu te odiasse 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 E não tivesse amor Arranjava quem levasse Para fora da minha dor Tu não sabes, eu também não, porque o desejasse Sabe Deus o que eu tentei Se ao menos eu te odiasse Amas-me, eu não sei Amo-te eu, eu sei lá Se algum dia eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se ao menos eu te odiasse Se eu não tenho amor Tudo o que sou já não tem valor Se ao menos eu te pudesse ter Conseguir te mudar Se eu não tenho amor 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 Sia o meu museu, te odiás Sia o meu museu, te odiás Sia o meu museu, te odiás Sia o meu museu, te odiás